Fala um pouquinho com vocês, galera, estamos hoje com mais joguinho para o nosso querido Android. Esse é um jogo, galera, que eu nunca vi particularmente para o Android, que é o 8 segundos para a glória, né? É um jogo de rodeio, galera, em que a gente tem que domar bois, né? Lá na boiada mesmo tem aquele touro bandido, né? A gente tem que ficar montado nele por 8 segundos para ir upando o nosso peão, né? Vamos lá, nesse primeiro level aqui. E ride, vamos lá, vou mostrar para vocês como é, velho. Tem muita coisa, galera, tipo bois diferentes para você enfrentar, né? Conseguir 8 segundos. E tem especiais também de fazer novas técnicas com o boi, né? Aqui, no caso, a gente é esse Tanner Brian, vai montar no boi de NMA. Você pode comprar power-ups, cartas de power-ups que você ganha, que é para usar especiais. Eu vou ver se consigo comprar essa. Não, não consigo, né? Botei, beleza. Aqui são as cintas que eu tenho, ó, que é essa cinta que fica no boi aqui apertando nele. E eu posso, para melhorar, tá vendo como deu mais 5 aqui, ó? Eu posso botar essa corda aqui, ó. Vai dar mais 3, ó. Beleza? Só para fazer essa montagem aqui para vocês, ó. Vamos lá, right now, montar. Montar agora. Está lá o nosso bozinho. Pronto. 8 segundos para a glória, galera. É bem assim, ó. Vai ter um joystick aqui do lado, eu vou ter que segurar para fazer esse tempo. Isso, ó. Estou indo, ó. Só segurando o joystick, né? Às vezes não é tão fácil, galera. Ah, galera, eu errei, velho. Nossa, velho, vou morrer, velho. Morri desse jeito, velho. Vou tentar de novo aqui só para mostrar a vocês. Aí eu caí de rank, ó. Mas tem essa parada de rank também. Ganhei mil de dinheiro só para melhorar, né? Vamos novamente. Com outro boi. Agora, já que a gente caiu no rank, a gente não está chegando no primeiro boi, né? Isso vai ser mais fácil, então. Vamos lá. Boito segundos. Vamos lá. Vamos lá. O link para a glória vai estar aqui na descrição, galera. É tranquilo o jogo. Aquela hora eu errei porque eu fui total especial, eu acho, velho. Aí, toca, toca, toca. Tem que tocar na tela rápido para segurar mais oito segundos, olha. Seguramos oito segundos, galera. Domamos o boi, né? Conseguimos o dinheiro total, eu acho. E a gente vai subir no rank, ó. Está vendo? Subiu no rank. E a gente tem que chegar o mais longe possível para poder ficar o primeiro do rank e montar nos bois mais difíceis, velho. Vamos lá, esse Woo Day agora. Três, dois, um. Quero soltar um especial para vocês, velho. Eu vou comprar um especial aqui. Porque eu não tenho as manhas totalmente ainda. Se errar um desse, galera, praticamente já perde. Beleza, continuando mais um, você viu o grito, né? Eita, continua. Você viu que esse é mais difícil, né? Oito segundos, galera, conseguimos. Vamos subir, vai ficar mais difícil ainda. Vou tentar mandar um especial aqui agora, né? Vamos ver se eu consigo comprar uma cartinha, coisa do tipo assim. Beleza. Estamos no quarto colocado, galera. Continue, né? Beleza. Esse aqui parece bravo, mano. Parece o Fitzsense, esse boi, velho. Não parece o Fitzsense, mano? Olha a cara do pião, velho. Muito retardado a cara do pião, velho. Mas esse boi parece mesmo o Fitzsense, velho. Vamos lá, right now. Estou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Consegui. Nossa. Consegui. Ah, não. Errei, velho. Não. O Fitzsense. Ah, mas eu vou tentar de novo. Vai ficar assim, não, Fitzsense. Eu vou tentar novamente. Agora eu monto o Fitzsense, velho. Vamos lá. Vamos lá, Elda. Concentrado o pião. Chegou o pião guerreiro. Montado num touro valente. Não, vou parar de cantar aqui. Vou me concentrar, galera. Beleza. Especial. Consegui. Consegui. Montei 8 segundos, galera. Num touro valente. No Fitzsense, velho. Conseguimos, velho. E aí, galera do Rodeio, vai à loucura, hein? Vamos lá. Número 3. A galera ganha 25 mil de dinheiro. E mais uma cartinha do boi, mano. Olha a cartinha do boi ali, você viu? Aí, galera. A cartinha do boi aqui, ó. Bostra, né? Nossa, parece, sei lá, velho. Cartinha do boi, velho. Ganhamos aqui nosso pack do boi. A gente pode vender alguns. Keep it up. E aí, liberamos aqui, ó, galera. Agora a gente vai pra Nova York. E aí, vocês podem ir liberando todos esses espaços aqui, ó. Pra ir jogando e sendo... Virar o melhor peão de todos os rodeios possíveis, beleza? Tem muita fase. Como vocês podem ver aqui, tem 20, 23. E vai assim por diante. O link padrão vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa eu te gostar aqui embaixo. Compartilha nas redes sociais. Mostra pra vocês, amigos. Se eu gostei bastante, se eu não vai crescer. Um beijo. Um queijo. Fique com Deus. E falou! Tchau! 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 Tchau!